Policiais militares foram checar, fazendo patrulhamentos ali pela região do Jardim Monte Cristo. Conseguiram localizar mais uma biqueira, mais uma biqueira, mais drogas apreendidas pela polícia. Será que o traficante fica em cana? Policiais militares em patrulhamento ali no Monte Cristo. Avistaram um homem suspeito. E aí a abordagem em drogas, é isso mesmo, Carol? Isso mesmo, os policiais militares em patrulhamento ali pela via, avistaram um indivíduo que ao perceber ali a presença da equipe policial no local, esboçou um certo nervosismo, uma conduta suspeita, que gerou a abordagem. Os policiais localizaram com ele uma quantia de 100 reais e 17 pinos de cocaína. Seria proveniente já da venda de outras drogas, né Carol? Sim, proveniente da venda de entorpecentes. Ele foi encaminhado juntamente com os ilícitos para as devidas providências.